VALTAN 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 em um player aleatório, e depois que ele marcar, todo mundo sai, exceto quem for muito tanque, de vez em quando fica um gun lancer ou um destroyer pra já começar quebrando armadura, aplicando algumas skills, enfim. Então basicamente é isso, a primeira mecânica grande que vai acontecer, as orbzinhas que caírem no chão, cada player precisa pegar uma, porque ali na frente vai ocorrer uma mecânica de wipe, e se todo mundo tiver cada um com uma orb, se o Valtan tiver destruído as quatro paredes, aí já fica tranquilo essa mecânica de wipe. Esse vídeo que eu peguei como base pra mostrar pra vocês o Valtan, no coreano, do criador que eu mencionei, ele colocou até uma escala aqui em cima, genial, do life do boss e quando ocorrem as principais mecânicas, então se quiser segui-lo, já dê aí a dica. Ele tem apenas 284 seguidores, mas o trabalho dele dá pra perceber que é sensacional. Então quem tiver experiência também no idioma em inglês e quiser saber mais, é um vídeo de 15 minutos, o Memorize 082 tem um vídeo de 20 minutos com todos os padrões de ataque do Valtan, você pode dar uma olhada lá. Um padrão de ataque que é importante do Valtan é o bombeamento, quando ele começa a marcar de verde o chão e mandar esses raios. Logo na sequência ele pula no meio da arena e dá um ataque de área que acerta toda a extensão da arena, menos a paredinha. Então você precisa abraçar a parede ali pra realmente não tomar esses ataques, então fique atento com o bombardeamento. Logo após, abraça a parede. Em 130 barras, o Valtan vai fazer o campo da morte, que é aquela mecânica de wipe pra qual eu falei com vocês que cada um precisa pegar uma bolinha de gude que cai das paredes, né? Ele marca o chão e começa a dar pancadas que acertam praticamente a sala inteira. A primeira é desviável, a segunda pega literalmente todo o chão, todo mundo vai tomar. E aí você pode absorver um desses golpes com o seu escudinho da bola de gude. Se você tomar o primeiro, você não estará imune ao segundo que acerta a sala inteira. Então é crucial que você não receba, primeiro, que você pegue com a sua raid cada um uma bolinha de gude e que você não tome o primeiro ataque, que é aquele ataque em forma de estrela, que eu vou mostrar aqui este padrão que acerta o chão primeiro. Este padrão aqui ninguém pode tomar. E o segundo você absorve de boa. Um outro jeito de desviar dessa mecânica é simplesmente usar o Sidereal Baltor, tá? O Raid Leader pode usar o Baltor pra dar a todo mundo superarmadura, imunidade a derrubadas e também redução de dano. E aí você nem precisa, né? Todo mundo nem precisa pegar as bolinhas de gude ali. Se o DPS da sua parte, por exemplo, estiver muito forte e você chegar a 130 barras antes do Baltan chifrar todas as paredes, nem vai ter como todo mundo pegar as bolinhas. Você só vai no Baltor mesmo e você resolve esta mecânica. Em 110 barras de life tem uma mecânica maior do Baltan. E aqui a câmera foca num petzinho mococo, ó. Ih, petzinho, enquanto ele decola, ele decola pro céu e ele vai cair de novo na arena. Ele coloca quatro pilares. Um dos players vai ser alvejado com uma zona vermelha e essa zona vermelha vai travar em algum lugar da arena depois de um tempo, ficando lá. Nessa zona vermelha, quem tiver dentro vai tomar hit kill, não importa o que seja, tá? E o resto da arena, da zona amarela, vai tomar um dano considerável. Então, o player que estiver sendo perseguido pela zona vermelha, o legal é você colocar essa zona vermelha num lugar que não atrapalha as pedras e quem tiver na zona amarela se esconder atrás das pedras porque o dano amarelo, ele não passa, né? As pedras servem como escudo pra esse dano amarelo, então você evita o dano. Se o player com a parede vermelha, com a pizza vermelha, tiver alvejando uma das pedras, aquela pedra é obviamente inutilizada. O seu time inteiro vai ter apenas três pedras pra se esconder, que costuma ser também mais do que o suficiente. Mas é basicamente isso. O voltando decola, coloca o alvo numa pessoa, pizza vermelha, essa pessoa coloca a pizza ali de um jeito que ele acha que não vai atrapalhar tanto e o restante tem que se esconder atrás das pedras, inclusive esse jogador que tá sendo alvejado pela pizza vermelha. É importante você usar a sua poção de time stop se você achar que vai ser acertado por algum ataque nessa fase da pizza do voltando. Depois da primeira pizza ele faz uma segunda pizza, mas é mais simples. O player que tá sendo alvejado pela parte vermelha deve driblar essa parte vermelha, enquanto todos os outros não precisam preocupar porque não tem parte amarela, é só bater no voltando. Em 88 barras ele decola de novo, cai e quebra ou a parte direita ou a parte esquerda da torre dele. Toda parte deve ir para o lado contrário porque ele volta fazendo o ataque de whirlwind, né? O gira-gira, que empurra e dá bastante dano. E aí mais uma vez o Valtan vai colocar quatro pedras e começar de novo aquela mecânica de explodir a arena dele com dano amarelo. Todo mundo tem que se esconder atrás das pedras. Essa mecânica se repete algumas vezes, tá? Então é importante, é bem peculiar do boss. E não é difícil, todo mundo vai saber fazer isso aí. Depois as pedras explodem, é só sair de perto. Você tem bastante tempo para reagir e aí tá tranquilo. Em 65 barras o Valtan decola, pousa no meio da arena, dá um pisão, o que faz a região embaixo de cada player explodir, cada player precisa se movimentar. E aí ele simplesmente vira para um player, estica a mão depois de uma pequena cutscene e começa a canalizar um ataque. Todos os jogadores precisam se posicionar na frente do Valtan e counterar esse ataque. Falhar na counteração, no counteramento, no counter desse ataque vai gerar um raid wipe, porque ele vai agarrar todos os jogadores que tiverem na frente dele e simplesmente vai estraçalhar a sua raid inteira. Então é necessário que todo mundo tente uma ação de counter neste momento. A janela não é muito pequena, geralmente é uma mecânica tranquila de fazer. Com 30 barras o Valtan decola e destrói a outra metade da torre dele. A partir desse momento, basicamente qualquer ataque de empurrada, e o Valtan tem vários, vai te derrubar da torre, causando instantaneamente a sua morte. Então fica com o dedinho também na Time Stop Potion. Se você acha que você vai ser acertado por um ataque que empurra e derruba, aperta esse botão. Não tem como você reagir logo depois que você tomar o ataque, você estiver sendo derrubado. Você não consegue usar a poção no ar, então tenta evitar estes ataques antes que você os receba, né? As cabeçadas, os gira-gira, enfim. Pra você não ser derrubado e morto instantaneamente. Mecânica importantíssima aqui com 16 barras. O Valtan, ele entra num portal, aparece dando uma pancada no sul da torre e depois ele bate em quatro direções. Ele não acerta duas vezes a mesma direção. Então depois que ele acertou, ali você pode se mover e ficar tranquilo que ele não vai bater duas vezes no mesmo lugar. E é importante que você use o Rage Leader, o Baltor, pra dar super armor pra todo mundo e redução de dano. Porque basicamente a duração do Baltor vai proteger você durante toda essa mecânica. Depois que ele dá as quatro pancadas nas quatro direções, ele começa a dar murro no chão. Esses murros vão causar zonas explosivas embaixo de cada jogador. É importante que vocês desviem pra evitar o dano, já que você não pode ser empurrado. E depois tem uma mecânica da área amarela com as pedras de novo. Originalmente na hora do grito e da zona amarela você precisa se proteger atrás das pedras. Mas como você tá com o buff do Baltor, você pode ficar apenas do lado que não tem pedra. Você recebe um pouquinho de dano, claro, mitigado. Mas você não pode ser derrubado da arena, então você apenas esquipa essa mecânica. E aí, com 16 barras, o Valtan morre. Legal, morre, lute pra todo mundo, vencemos. Vencemos? Não. Ele entra numa forma fantasma com 40 barras de vida e quatro camadas de proteção. Exatamente. A luta ainda tá na metade. Nessa fase do Valtan fantasma você precisa ter cuidado extra, porque a maioria dos ataques vai te derrubar da arena. Tem um ataque que a gente vai mostrar que é 100% garantido, que te derrube. E pra tirar os stacks de redução de dano do Valtan, no normal mode são quatro, no hard mode são seis, você precisa counterar os clones que ele sumona. Então ele põe um clone em uma das beiradas da arena e esse clone começa a acumular um ataque em forma de cruz, que provavelmente vai te derrubar e ir aos seus amigos ali da torre. Então vocês precisam counterar esse cara. Counterar esse te dá um stack de Purify, que quando você bate no Valtan remove uma daquelas camadas. Você precisa remover as quatro e depois se você usar o Terrain, por exemplo, pra cima do Valtan, ele tira 10 barras de vida, né? Então é muito importante que você acumule ali mais uma barrinha do Side Eriel, tire os stacks do Valtan e simplesmente execute o boss. Esse é o padrão de ataque que vai te derrubar 100% das vezes, é o famoso Grab and Roar, tá? Essa área amarela. Ele faz uma pizza na frente dele, gira os braços, reúne os players na frente e começa a acumular ar e dá um grande grito na frente dele, que vai te derrubar 100% das vezes se você ficar naquela localidade. Então evite a área amarela, pula pras costas dele, tá tudo safe, você tem bastante tempo pra fazer isso sem problema. Essa baforada acontece com 39, 27 e 14 barras de vida, então 3 vezes, fiquem atentos a estes números. Bom, aqui o Mardu separou pra gente alguns padrões que são extremamente importantes do Valtan e não são relacionados especificamente a nenhuma barra de vida, tá bom? Aqui tem o padrão dos 3 counters. O Valtan vai erguer a mão dele e vai bater no chão 3 vezes, tá bom? Então, essas pancadas vão gerar dano em área, né, algumas áreas aí que ressoam e também é counterável. O player que counterar esse ataque vai receber uma área de silence em volta dele, não vai poder counterar das próximas vezes. Você pode ver ali as bolinhas que saem vibrando, né, tentando, é claro, interromper essa mecânica de counter. O ideal é ter 3 players pra interromper 3 vezes o Valtan. É obrigatório que a terceira pancada seja interrompida, seja counterada, senão é praticamente o wipe em todo mundo. As duas primeiras pancadas dá pra tancar o dano, mas o ideal é que sejam counterados todos os 3. A animação é muito longa, dá pra ver ali que você tem um segundo, um segundo e meio pra fazer esse counter. Ele gera também algumas bolinhas que ficam aí incomodando e tentando interromper essa mecânica de counter. Então, 1, 2, 3 vezes. 3 jogadores diferentes. Agora uma mecânica que ele nomeia como comer as bolinhas de gude, né, marbles. Marbles são as bolinhas de gude. Então, norte, sul, leste, oeste, aparecem 4 bolinhas. Essas bolinhas ficam vibrando e os players devem ir lá e capturar essas bolinhas, cada um pegando uma, principalmente os players mais tanques. Por quê? Essas bolinhas geram um debuff que aumenta o dano recebido. É importante que a party desse player que esteja absorvendo esse debuff tenha um suporte que consiga despelar esse debuff, o que é bem interessante. Se os players não pegarem essas bolinhas, essas bolinhas vão começar a vibrar e todo mundo na área vai tomar o debuff. Você pode deixar uma bola sobrando, se estiver num lugar perigoso, né, mas pelo menos 3 bolas ali pra party poder se reposicionar e não ficar tanto levando dano quanto sendo debuffada são, cara, obrigatórios de fazer, tá bom? Mecânica de stagger. O Valtan acumula um shield, você deve dar dano nesse shield primeiro e depois dar stagger nele pra evitar um wipe, tá bom? Ele mata todo mundo. E é importante que você mantenha em mente que as suas skills de dano tem que ser diferente das suas skills de stagger. Então, dá esse dano com as suas skills que tem menos stagger, que tem low, que tem no máximo midi e guarda uma midi high, guarda uma high pra você usar pra quebrar o Valtan. Lembrando que você não vai ter granada de whirlwind porque você tá usando granada de destruição pra fase 1 pra tirar as armaduras do Valtan. Instant grab. O Valtan estica a mão pra frente e investe na direção de um dos jogadores segurando ele na mão ou eles, tá bom? Ele pode pegar mais de um jogador e depois dando um grande rugido e derrubando esse jogador da torre, tá bom? Então, aqui, ó, foi o jogador número 3 que foi pego aqui, umas sócias, ó, pum, morte, instantânea. Todos os outros jogadores devem se posicionar, né, ao lado do Valtan de forma que estejam fora do cone amarelo pra não serem soprados também. Então, Valtan esticou a mãozinha pra você, fica com o dedo no espaço e evite ser pego se não é morte. E o último padrãozinho que é importante é a explosão em pizza. Ele ergue o machado e bate no chão. Ele vai acertar a sala inteira. Ele marca ali praticamente um jogo da memória, sabe como é que é, né? E explode em ordem. É importante lembrar que o mesmo lugar não é explodido duas vezes, então você se posiciona do lado de uma região que vai explodir, né, que explode primeiro e logo depois se move pra aquela região assim que ela explodir, porque ela não vai explodir de novo, né? Então fica na segunda ou terceira região. Explodiu a primeira, vai pra aquele lugar que você tá safe o restante da mecânica. E basicamente é isso, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, espero que não fique muito longo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro das quatro em diante. Um beijo no ogro, nosso conteúdo é diferente.